RKA4JL – E aí, alunos da Khan Academy! Vamos iniciar mais uma aula de ciências, e nesta aula vamos falar sobre o nosso corpo, mais precisamente sobre os nossos membros superiores e inferiores. Mas como assim? O nosso corpo é dividido em três partes que nós conseguimos distinguir facilmente, que é uma cabeça, um tronco e quatro membros, que são os braços e pernas. Os quatro membros são então divididos em membros superiores, os dois braços, e os membros inferiores, as duas pernas. Vamos conhecer melhor os membros do nosso corpo, que são as estruturas que permitem a realização dos nossos movimentos, a nossa sustentação e equilíbrio. Os membros superiores são responsáveis pela movimentação das mãos, e com isso o ser humano consegue fazer diversos movimentos mais elaborados. como pegar objetos e manipulá-los, ou seja, pegar uma caneta e escrever com ela, pegar uma borracha e apertá-la, pegar uma sacola de compras e carregá-la, dar as mãos a alguém. Os membros superiores, que nós chamamos de braços, são, na verdade, divididos em ombros, braços, antebraços e as mãos. Os ombros são formados por dois ossos, a escápula e a clavícula, e nele se encaixam os braços, que são formados por um único osso, o úmero. Mais abaixo estão os antebraços, formados por dois ossos, o rádio e a una. Na extremidade do antebraço, temos as mãos, que formam a parte final dos membros superiores. Cada mão é formada por diversos ossos, que juntos permitem o manuseio de objetos. Os ossos da palma da mão são os chamados ossos do carpo e metacarpo, e em cada um dos dedos há ossos chamados de falanges. O polegar tem duas falanges, e os outros quatro dedos têm três falanges cada um. Os membros inferiores são formados pelas pernas e atuam na sustentação e equilíbrio do corpo, e em nosso deslocamento de um lado para o outro, para cima e para baixo. Por isso, os membros inferiores possuem ossos maiores, mais fortes e mais resistentes. É nessa região que estão os maiores ossos do corpo humano. Esses membros são divididos em quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. O quadril é formado por vários ossos que constituem uma cintura, a cintura pélvica. Esta cintura serve de transição entre o tronco e as pernas. É nesta região que estão inseridas as coxas, a parte mais forte dos membros inferiores, justamente porque são formadas por um único osso, o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Entre as coxas e as pernas estão os joelhos, que atuam na articulação destas duas partes, permitindo que a gente consiga agachar, andar, correr, levantar a perna, brincar. Ou seja, o joelho é uma parte muito importante do nosso corpo, porque, sem ele, não conseguiríamos realizar diversos movimentos relacionados aos membros inferiores, ou faríamos de forma muito lenta, com muita dificuldade. As pernas são formadas por dois ossos, a tíbia e a fíbula. Seguindo para a extremidade das pernas, há os tornozelos e os pés. Os tornozelos são as partes que articulam, ou seja, que ligam as pernas aos pés. Os pés suportam todo o peso do corpo humano, atuando na manutenção de seu equilíbrio. São eles que nos mantêm de pé e absorvem o impacto que sofremos, como quando saltamos os degraus de uma escada, pulamos corda e etc. Eles são formados por ossos chamados de tarsos e metatarsos. E nos dedos, há as falanges. Isso mesmo, os mesmos nomes que são dados aos ossos dos dedos das mãos. Viu como os nossos membros são importantes e, sem eles, você não consegue realizar suas tarefas do dia a dia e suas atividades de lazer e descanso? Muitas vezes, eles não recebem a atenção e a importância necessária. Mas, para cuidar de todo o seu corpo, também é preciso cuidar de seus braços e pernas. Até a nossa próxima aula de Ciências!